A gente volta a falar sobre o direito à saúde. Nós vamos conversar com a doutora Hélida Graziani, ela é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pós-doutora em administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. A doutora Hélida retorna ao Revista Justiça, em razão do anúncio feito pelo governo federal, da retirada de 10 bilhões de reais da saúde para este ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A medida tem sido contestada por diversas autoridades e organizações, até porque esse tema já vem de uma situação anterior com a aprovação de emendas, como pode esclarecer melhor agora a doutora Hélida. Bom dia, doutora Hélida Graziani. Obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Revista Justiça. Eu é que lhes agradeço a oportunidade e, na verdade, é uma grande satisfação para mim. A gente volta a falar sobre o assunto aqui, doutora Hélida, porque parece que nós temos um desafio grande aí pela frente. É interessante, Marina, explicar para a população que o motivo pelo qual vai haver essa redução de 10 bilhões de reais contra a qual nós estamos nos rebelando, as várias entidades de defesa do SUS, do direito à saúde, estamos nos rebelando. A origem dessa perda vem da emenda 86, porque nela foi previsto uma série de subpisos. Todos os entes da federação têm um piso para pagar em saúde. Piso no sentido de gasto mínimo, de obrigação de gasto mínimo. A obrigação de gasto mínimo da União mudou, mudou e não é mais a emenda 29. Então, a regra para estados e municípios continua a partir daquilo que a emenda 29 fixou e, para a União, foi alterada em março do ano passado pela emenda 86, aquela mesma que foi a do orçamento impositivo. Eu estou explicando para a população impositiva, né? Então, quando vem essa emenda 86, no seu artigo 2º, como se fossem regras de transição, regulamentando esse novo piso da União em Saúde, eles fizeram a previsão de subpisos. O novo patamar mínimo da União seria de 15% da sua receita corrente líquida, mas só vai chegar em 15% em 2020. Escalonadamente até 2020, teria esses patamares inferiores. Que em 2016, especificamente neste ano, o subpiso é de 13,2% da receita corrente líquida da União, o qual é inferior ao que a União aplicou em 2000, quando entrou em vigor a emenda 29. Em 2000, quando a emenda 29 foi aprovada, esse patamar correspondia a 14,2%. Então, assim, essa perda proporcional, ela não seria tão dramática se a gente também não tivesse uma perda real. Não estou falando só de porcentual, não está caindo só o valor proporcional, está caindo o valor bruto. Está caindo 10 bilhões de reais do que a União teria de gastar no custeio do SUS. Agora, falando em números fáceis para a população, 10 bilhões de reais é 10% do orçamento do Ministério da Saúde para fazer tudo no SUS. Então, a gente pensa aí, é vacina, é medicamento... Isso. Para a população entender, tudo que a União compra de vacinas, de medicamentos de alto custo, mesmo medicamentos estratégicos como, por exemplo, tuberculose, essa questão agora da falta de penicilina para tratar sífilis, esses medicamentos todos não vão ter fonte de custeio. O pior, a gente vai ter uma progressiva perda de rede credenciada no atendimento hospitalar e a população simplesmente desatendida. 10 bilhões de reais corresponde ao que os estados todos da região norte do país gastaram no ano passado. Se pegar Amazonas, Pará, Maranhão, se for somando quanto gastaram os estados, por exemplo, da região norte do país, esses 10 bilhões que a União agora se nega a pagar e que o veto da LDO... Agora, voltando e explicando especificamente o veto. O veto da LDO é um veto inconstitucional porque o dispositivo que estava na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, ele protegia contra essa queda. A regra que foi vetada pelo presidente é uma regra que amparava contra o retrocesso no Conselho do SUS. E o governo vetou esse dispositivo, implicando, portanto, o retrocesso. Vai cair o dinheiro aplicado do SUS em 2016 em face do que foi gasto em 2015. E olha que a inflação do ano passado para esse ano foi mais de 10%. Se os preços foram reajustados em 10% e o dinheiro da União vai cair 10 bilhões, você imagina o nível de perda real para a população em termos de medicamentos, de serviços, de capacidade de ser atendido em consultas, em qualquer demanda no SUS. Então, assim, a epidemia de Zika, a doença, microcefalia e outros fatores associados ao vírus Zika e o seu transmissor, o Muscat Live do Egipto, num momento como esse, mostra bem a seriedade de um corte de recursos dessa monta no SUS. A gente não está brincando de cortar cargos comissionais, a gente está brincando de cortar vidas. É a satisfação primária da garantia à vida. O direito à saúde não pode ser contingenciado. Ele não pode ser questionado nessa perspectiva de ajuste fiscal. A gente fala em princípios de vedação de retrocesso, princípios de vedação de proteção insuficiente e o direito à saúde não pode ser constrangido. Então, assim, o veto é inconstitucional, a emenda 86 com esse subpiso regressivo é inconstitucional e a sociedade precisa debater isso conosco. É claro que levaremos, se necessário, o debate ao judiciário, mas neste momento que as organizações signatárias da nota fizemos, então nela estão o Conselho Federal de Medicina, a Associação do Ministério Público de Defesa da Saúde, a Associação do Nacional do Ministério Público de Contas, a SEBS, que é o Centro Brasileiro de Saúde, a Brasco, várias entidades. São 16 entidades vacinando conosco. Então, o que a gente fez nessa nota foi sustentar claramente que o Congresso Nacional deve derrubar esse veto. Precisa derrubar esse veto. O veto vai ser criado a partir da próxima semana, dia 2 de março, pelo Congresso Nacional. É um veto inconstitucional. Está prevista a apreciação do veto para a próxima quarta-feira, né? E esse manifesto, o contrário, ele já foi encaminhado, doutora Elida, ao Congresso? E mesmo havia ali um movimento para que a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, que está no Brasil, em visita oficial, Margarete Chan, que ela recebesse também esse documento, né? Exatamente. Nós enviamos já formalmente a OMS por e-mail. Não conseguimos entregar pessoalmente, porque houve a mudança de agenda. Ontem teria uma reunião em Brasília, na OPAS, acabou sendo remanejada para o Rio de Janeiro, na Fiocruz. Mas, toda sorte, a OMS já foi formalmente notificada, né? Enviamos, comunicamos, melhor dizendo, para a OMS esse risco de corte de recursos no Sul, ainda mais em um ano de Olimpíadas. O mundo olha para o Brasil com muita preocupação na questão do zika vírus, na questão da epidemia, que pode realmente trazer muito incômodo para os atletas, para os visitantes, para os turistas. Mas, se essa população estrangeira, se os atletas, se o próprio Comitê Olímpico Internacional souberem desse desacerto no custeio do SUS, efetivamente, o constrangimento que o Brasil passará durante as Olimpíadas vai ser muito maior. Nós não estamos falando em buscar mais dinheiro para o SUS. A gente está defendendo a não perda. O que a sociedade, nesse momento, está dizendo é que não cabe cortar recursos do SUS, porque o risco é de descontrole sanitário. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma situação bem contraditória, porque o governo se coloca numa posição em que tem divulgado investimentos, por exemplo, em ciência e tecnologia, a fim de se alcançar uma possível vacina para o vírus da dengue, o vírus zika, e também de auxílio às famílias vítimas de casos de bebês que nasceram com a microcefalia, em razão também de situações associadas ao vírus, e, ao mesmo tempo, o corte... Marina, você tem toda a razão. Eu não tenho dúvida de que o governo agora vai concentrar recursos no enfrentamento desse problema. Ele realmente precisa ver, ter mais recursos para a questão do zika vírus. Mas a que custo? Desestruturando o restante da rede SUS, inclusive as demais campanhas de vacinação, as demais formas de enfrentamento permanente das outras doenças, porque, assim, a lógica do SUS é uma rede integrada, é um sistema universal, regionalizado, em que os municípios, em que os estados têm responsabilidades, mas que a União faz um rapê equitativo dos custos. Ora, nesse momento em que a União se retira em 10 bilhões de reais no custeio do SUS, é uma guerra fiscal de despesa que desmonta a rede de serviços SUS. Quem vai sofrer na ponta é a população mais carente, inclusive com alto índice de desemprego e desatendimento, inclusive daqueles que tinham planos de saúde atrelados ao seu trabalho. É muito preocupante o fato de o governo dizer para a mídia, vir para a sociedade, que tem realizado as atividades de contenção dessa epidemia, dos ricas vírus, mas, por outro lado, não basta conter uma única doença e deixar descoberto com o risco das demais. E isso dá um exemplo da sífilis. O desabastecimento da penicilina, agora há pouco, essa semana passada, notícias vieram a público, a respeito da volta em escala alarmante da sífilis, uma doença tão antiga, com tratamento tão básico como a penicilina, e uma falta de logística adequada do Ministério da Saúde para esse abastecimento de penicilina. E, no fim, doutora Hélida, é aquela situação conhecida popularmente como cobertor curto, porque toda essa demanda, até mesmo relacionada à dengue, ao vírus Zika, à febre chikungunya, tudo mais, com que é essa grande mobilização que se coloca agora como a pauta nacional, ela também acaba no Sistema Único de Saúde, porque essas pessoas adoecem e procuram os postos de saúde, os hospitais públicos. Então, quer dizer, na verdade, é um sistema todo em colapso, e a gente imagina que, sem esses valores previstos e retirados a partir da LDO, o cenário não é nada otimista. Marina, mais uma vez, a sua síntese é extremamente feliz, porque a ideia de cobertor curto nos mostra, para a sociedade, a prioridade nesse país. E aí, eu queria trazer um debate ainda mais claro. O Congresso ontem, né, houve um debate durante o mês da tarde de pautar a PEC 01 de 2015. Essa PEC, que tramita no Congresso, visa restabelecer o debate da Emenda 86, suprimindo esse artigo 2º, e avançando no financiamento adequado do SUS, corrigindo o seu subfinanciamento. Então, além da aprovada do veto, que foi a polso, né, esse veto que foi, refutou o parágrafo 8º do artigo 38 da LDO, nós, os vários movimentos de defesa do SUS, de defesa do direito à saúde, sustentamos a necessidade de aprovação da PEC 01 de 2015, porque ela corrige os desacertos da Emenda 86, na Constituição. Então, assim, não basta corrigir o problema de uma LDO, que só tem vigência anual. Nós precisamos corrigir o cobertor curto, a falta de financiamento adequado do SUS, na própria Constituição. Porque, diante de uma agenda econômica com queda de arrecadação tão contracionista, a área econômica do governo não tem a menor pudor de cortar o orçamento do Ministério da Saúde. Para conter esses contingenciamentos, esses cortes, nós precisamos de regras claras e estáveis no texto da Constituição. A saúde não pode ser fragilizada como política pública, como se fosse uma vacância de pequenos valores. E digo mais, os estados e os municípios, sobretudo os municípios, pagam mais, aplicam mais em saúde do que a União e do que os próprios estados. Os municípios estão com uma sobrecarga fiscal de custeio do SUS. Eu falo isso porque aqui em São Paulo, o estado onde eu trabalho no século de contas, eu avalio o nível de gasto dos municípios, e há municípios cujo mínimo é 15% da sua receita de imposto, que aplicam mais de 40%. Eles é que estão respondendo às demandas judiciais na linha de frente. E prefeito nenhum consegue mais dinheiro, ele não tem de onde tirar, ele quer fazer pelo SUS, ele quer atuar, mas nesse cenário é uma guerra fiscal de despesas, em que a União se retira, o prefeito se asfixia, e o cidadão infelizmente fica refém de um serviço de má qualidade que pode causar sua morte. É verdade, doutora LDS, inclusive é uma demanda já bastante antiga, porque municípios e estados vêm há tempos já reivindicando também esse aporte financeiro em relação ao sistema de saúde de suas regiões. Agora, pensando na próxima semana, Congresso Nacional, já houve um encaminhamento aqui da documentação, um manifesto contrário à redução de verba para o setor de saúde. O que esperamos a partir daí, doutora Hélida? Marina, realmente, eu peço à população que nos ouve, eu peço aos parlamentares em especial, tanto deputados quanto senadores, duas medidas consistentes. Mostrem que, de fato, saúde é prioridade, que não é só uma agenda política. E são as duas medidas extremamente necessárias e vinculadas uma à outra. A derrubada do veto do parágrafo 8º do artigo 38 da LDO, que era esse dispositivo que resguardava contra a queda do orçamento do SUS, e a segunda medida, que é a emenda à aprovação da PEC 01 de 2015 para corrigir os desacertos da emenda 86. E nessa linha de raciocínio, Marina, só retomando, você usou, eu te fico muito feliz, a palavra colapso. O SUS está em colapso. Quem havia dito essa mesma frase, com ainda mais ênfase e até um tom dramático, foi o ex-ministro Arthur Quioro, quando já sabia que seria demitido, uma semana antes de sair do Ministério da Saúde, veio a público em um grande jornal de circulação nacional e disse, a saúde brasileira entrará em colapso e o orçamento do Ministério da Saúde só cobrirá suas despesas até setembro de 2016, se ele permanecer como está. Não tem dotação orçamentária para pagar o nível contratado de atendimentos, de vacinas, de medicamentos, do que quer que seja, a partir de outubro. Eu vou falar de novo para a população entender a relevância disso. Não tem capacidade de empenhar orçamento, não tem dinheiro, eu estou simplificando muito, mas não haverá orçamento no Ministério da Saúde de outubro a dezembro de 2016, se nada for feito. Tem que derrubar o vento e, na medida do possível, aprovar a PEC 01 de 2015. Não dá para falar outra coisa a não ser colapso. O risco iminente é de colapso no SUS. Bom, nós vamos acompanhar aqui a próxima semana como será a votação, a apreciação do veto no Congresso e a gente pode voltar a conversar também depois disso, até para que a gente comente sobre como foi que ocorreu todo esse processo, como que as entidades se posicionaram e qual é o cenário previsto para os próximos meses até o final do segundo semestre. Eu fico à disposição para esse acompanhamento mais próximo. Muito obrigada a todos os ouvintes pela oportunidade desse diálogo. Esta foi a doutora Hélida Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, pós-doutora em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. A doutora Hélida Graziani, que é doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais e falou aqui no Revista Justiça nesta manhã sobre o anúncio do governo federal da retirada de 10 bilhões de reais da saúde para este ano na Lei de Diretrizes Orçamentárias, à medida que tem sido contestada por diversas autoridades e organizações. Na próxima semana, está prevista a apreciação do veto e um manifesto contrário à redução de verba. Já foi encaminhado para o Congresso Nacional, Ministério da Saúde, inclusive comunicado à Organização Mundial de Saúde, porque o cenário indica que a retirada desse valor do Sistema Único de Saúde vai impedir que se efetive o direito à saúde. Interfere na prestação direta de serviços e, como nós comentamos aqui ao longo da entrevista, na compra de remédios, na prevenção de doenças importantes, como o próprio zika vírus, a febre chikungunya, a dengue, a epidemia que nós acompanhamos aqui neste momento em todo o Brasil. Só complementando ainda as informações a respeito da pauta que nós estamos tratando aqui nesta manhã, endossam o Manifesto em Defesa do Sistema Único de Saúde, a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Instituto de Direito Sanitário Aplicado, o Grito dos Excluídos Continental, a Associação Paulista de Saúde Pública, o Movimento Chega de Descaso, a Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Economia da Saúde, o Grupo Nacional de Membros do Ministério Público, a Associação Brasileira de Psicologia Social, o Tribunal de Contas do Estado de Tocantins e a Sociedade Brasileira de Bioética. Fica, portanto, o registro aqui no Revista Justiça do manifesto em defesa do SUS e, contrário, a retirada desse valor de cerca de 10 bilhões de reais a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O valor previsto de retirada do orçamento da saúde, agora anunciado recentemente pelo governo. Nós voltamos a falar sobre o assunto em breve aqui no Revista Justiça.